Cartas de Cristo, curso de mestria, carta 3, primeiro módulo. A carta 3 descreve mais em detalhes os ensinamentos de Cristo e explica os eventos que levaram a sua crucificação e morte. Ele descreve em termos comoventes sua última ceia com os discípulos, quando se viu sozinho em espírito, porque os seus discípulos recusaram-se a acreditar até o último momento que ele seria crucificado. Repetidamente, ele foi mal interpretado e percebeu mais uma vez que pouco havia conseguido ensinar a qualquer pessoa durante seus três anos de trabalho missionário. Ele estava feliz por ir embora. Estas cartas conduzem você a uma dimensão espiritual mental que transcende o plano humano de atividades e assuntos. E por isso, serão melhor assimiladas se antes forem precedidas por um período de quietude e relaxamento. Acalme a sua mente, se for possível, e entre em um estado de silêncio interior. Somente quando você estiver nesse estado completamente receptivo, estas cartas poderão penetrar em seu pensamento humano com a sua realidade. Meu ilimitado amor celestial impulsiona-me a voltar uma e outra vez para escrever a humanidade, com a intenção de que finalmente, quando, como muitos, você estiver preparado para recebê-lo, possua o conhecimento que lhe permitirá transcender sua humanidade e fundir-se com o pai consciência, o verdadeiro amor consciência no qual realizam-se todas as coisas generosas e preciosas. Como disse antes, e quero reiterar, toda a minha missão na Terra foi impulsionada pelo amor e foi dirigida somente ao ensinamento da verdade da existência, pois sem este conhecimento não há esperança de redenção do trabalho árduo que a humanidade nasceu para suportar. Eu sei que esta afirmação trará muito pesar aos seguidores sinceros e dedicados da religião cristã e àqueles que concentraram sua fé inteiramente na pessoa de Jesus. Mas digo a verdade para que você consiga desfazer-se da condição humana que o impede de compreender plenamente a verdade universal e a verdadeira natureza da condição espiritual humana, que eu chamei de reino de Deus. Você deve afastar-se dos velhos dogmas de salvação pelo sangue do Cordeiro, a trindade e outras crenças e vir com a mente perfeitamente aberta e receptiva para a verdade da existência. Nenhuma outra salvação é possível, Deus não pode salvar você, uma vez que se a humanidade ignora os fatos da existência, continuará cometendo os mesmos erros terrenos até o fim dos tempos, assim criando sua própria enfermidade e miséria. O que você deve entender é que seja qual for a crença do homem referente à salvação dos pecados, este é um erro humano, posto que a lei de causa e efeito é imponderável e é uma característica natural, inerente e intrínseca da existência. Não se pode separar os efeitos da causa e nem se pode apagar a causa e continuar tendo os efeitos. Esta é a verdade em cada nível do ser. Agora, você pode estar suficientemente avançado em seu pensar para poder receber a seguinte verdade fundamental referente à sua existência terreno. A lei de causa e efeito, o semear e colher, é o efeito visível do que você conhece por eletromagnetismo. A atividade ligação-rejeição, ou movimento, atração-repulsão, são os impulsos fundamentais da existência e da própria consciência humana, os quais originaram suas formas visíveis de vida e são os únicos instrumentos ou ferramentas da criação. Eles são responsáveis pela formação da substância ou matéria, pelo desenvolvimento das formas individualizadas e, finalmente, pela própria personalidade em todos os entes vivos. Em razão de que estas leis são fundamentais para a sua existência individualizada, é impossível evitá-las. Portanto, você não pode ignorar os problemas inerentes à sua existência individualizada e acreditar que Deus salvará você deles. Sua única esperança de finalmente escapar, de sair do círculo da experiência humana, é reconhecê-lo e admiti-lo, e depois trabalhar minuto após minuto para transcendê-lo e, por fim, fundir-se e fazer-se um, em pureza de mente, coração e ação. Com a consciência universal amorosa, o Pai, que faz o trabalho amoroso. Ao mesmo tempo, ao crescer no conhecimento da verdadeira natureza do Pai em seu interior, transcendendo você e em tudo o que lhe rodeia, você chegará a possuir uma fé constante a qual poderá recorrer em todas as circunstâncias para obter a inspiração, o poder e a elevação diretamente do Pai, que está em seu interior e ao seu redor. Você verá e chegará a saber que realmente é o Pai quem o apoia e o guia rumo ao reino do Pai-consciência amorosa. Você verá clara e abundantemente que, embora o Pai seja universal, ele também é individual para você. Ele o conhece e é consciente de seu pensamento e de seus problemas. No Pai-consciência amorosa estão, à sua espera, soluções perfeitas para serem reconhecidas por você. Quando você reconhecê-las, for flexível e estiver disposto a escutar, estará livre da dor. Enquanto não estiver disposto a escutar, nunca receberá em plenitude o Pai-consciência amorosa. Vou contar uma parábola. Imagine uma criança que grita e esperneia porque quer um sorvete. O tempo todo, enquanto faz este barulho, seu pai espera pacientemente a porta de seu quarto para mostrar que trouxe para ele sorvete e fruta. Talvez você pense que esta parábola é improvável e, no entanto, é o que acontece. As mães se lembrarão de ocasiões em que os filhos se mostraram aflitos por alguma coisa e negavam-se a escutar o que elas tentavam dizer a eles, mas elas já tinham a solução, esperando apenas que eles se acalmassem e enxugassem suas lágrimas. Vejo o duro esforço das pessoas, suas lágrimas e minha compaixão é sem limites. Você está sendo escutado, mas no contexto de sua consciência atual há pouco que eu possa fazer. Vejo a dor que os sermões ignorantes perpetuam nas igrejas, nas celebrações e nos púlpitos. Vejo as nações e seus povos tentando resolver tenazmente as dificuldades que surgem dos valores, culturas e crenças religiosas tradicionais. Vejo as limitações em seu viver diário, a falta de satisfação de suas necessidades e de seus propósitos e o sofrimento que emana das relações de todo tipo. A consciência coletiva que está emanando do mundo é um miasma de temores, ressentimentos, aborrecimentos e turbulência emocional de desejos apaixonados, vingança e esgotamento, entrelaçados com a compaixão, a determinação de elevar a consciência do mundo e o empenho na busca do amor incondicional daqueles que receberam inspiração e um grau de iluminação. Aproximo-me das pessoas que me chamam e trabalho com elas para aliviar suas angústias, mas seu esquema mental e suas crenças estão tão fortemente gravadas em seus cérebros que minha verdade não pode alcançá-las para trazer novo conhecimento às suas mentes. Ainda que brevemente e de maneira imperfeita, muitas ouviram, faltou a elas, no entanto, a valentia para aceitar novas ideias e falar claramente. Além disso, não havia chegado o momento certo para atravessar as barreiras da consciência humana para ensiná-las, mas agora é o momento certo. Vocês entraram em uma nova distribuição de frequências vibratórias que permitirá mais facilmente elevarem-se acima da materialidade da era precedente. Esta afirmação pode parecer estranha, mas há uma reserva de conhecimento referente às energias que vocês ainda não começaram a entender. Neste momento, não há a mente terrena capaz de compreender. Para vocês, é possível apenas imaginar o espectro de energia, o que não é a verdade. Assim, será de grande ajuda para você, se puder aceitar minhas afirmações com confiança, porque elas são a verdade. Você está entrando em novas frequências de vibração pertencentes à consciência humana que permitirão que siga adiante no desenvolvimento espiritual mental que descrevi na carta 1. Final do primeiro módulo Cartas de Cristo Curso de Mestria Carta 3 Segundo módulo Como me afastei um pouco do assunto, devo agora reiterar você não pode escapar das leis fundamentais da existência no que se refere ao seu pensar e sentir semear, semear e colher, do mesmo modo que não pode escapar das leis do eletromagnetismo em seu mundo material, pois o eletromagnetismo é o impulso que produz a lei do semear e colher, do mesmo modo que o eletromagnetismo produz a forma dentro do campo fundamental das partículas de energia. E assim, não é possível continuar acreditando no dogma cristão e, ao mesmo tempo, tentar seguir estas cartas. O dogma referente à salvação por minha morte na cruz, a trindade, a ressurreição física da morte, o uso do incenso e outras formas estabelecidas de oração, são erróneas e os fatos que agora estão sendo apresentados nestas cartas, são a verdade. O dogma e os ornamentos sacramentais são o que se poderia chamar de pretextos para ganhar a sua atenção e lealdade, mas obscurecem a verdade de meus ensinamentos. Portanto, estas cartas tinham que ser escritas. A única maneira pela qual eu poderia atingir o mundo neste momento em que ele está pronto para entrar em uma nova distribuição mental-emocional era usando uma mente receptiva, obediente e preparada para receber a instrução e fazer o trabalho manual por mim. Estas cartas oferecem o único meio pelo qual as pessoas encontrarão o caminho rumo à dimensão espiritual na qual todo o erro humano se dissolve e somente resta o amor. Qualquer outra coisa que possa ser dita é puramente racionalização e razão humanas e estas não são a verdade. As pessoas estão buscando novas formas de solucionar velhos problemas, particularmente na América, mas até que compreendam a verdadeira natureza da vida, do ego e das leis da existência, apenas aumentarão a força do ego e sua dor continuará. Enquanto registro para você, nas páginas seguintes, a simples verdade que trouxe há dois milênios, lembre-se de que esta verdade permanece constante e consistente. Portanto, só é possível aprofundar sua compreensão da verdade, não alterá-la. Você se deu conta, enquanto lia as duas primeiras cartas, de que tudo o que eu falava às pessoas da Palestina era uma consequência direta de ter percebido a realidade da existência no deserto, isto é, de que nada era sólido? Você lembra que, em meu estado transcendente, ao olhar as rochas, areias, montanhas e águas do mar morto abaixo de mim, tudo parecia ser como um cintilar de partículas? A rocha, a areia, montanhas e água distinguiam-se umas das outras simplesmente pela diferença de intensidade do cintilar de partículas e pela aparente densidade delas dentro do clarão. Não há outra maneira pela qual eu possa descrever o que vi. Quando estava na Terra para transmitir os fatos referentes à verdadeira substância da matéria e à aparente construção sólida do mundo. Em linguagem moderna, o cintilar de partículas provavelmente seria chamado de vibração de partículas. Talvez se pudesse combinar os dois termos e descrever a realidade visível mais fundamental como um cintilar de partículas. Nota tradutor O texto original distingue Chimer of Moultz de Chimer of Particles Moultz pode ser traduzido por corpúsculo ou partícula da mesma forma que partículas optamos por manter ambas as expressões traduzidas como o cintilar de partículas, uma vez que a imagem que se pode criar com estas palavras é adequada para o que se deseja expressar. Isso transmite o sentido da incandescência luminosa, na qual vi as partículas dançarem. Tendo dito tudo isso como introdução para o relato de minhas atividades na Palestina, deixei-me levá-lo para um outro dia, Dois mil anos atrás, quando o sol brilhava, o céu estava limpo, azul claro, e comecei a subir as colinas com meus discípulos em uma tentativa de afastar-nos para descansar, meditar e orar. Mas isso não aconteceria. Tínhamos pensado em escapar, Porém, apesar de dizer para as pessoas quais eram as nossas intenções, primeiro nós fomos seguidos por uns poucos, que então avisaram outros de que estávamos indo para os montes. Embora tivéssemos pedido que voltassem aos seus lares, Aos poucos, logo se tornaram um grande grupo de pessoas que nos seguia a certa distância. Insistiam em que eu falasse com elas. Você pode se perguntar por que elas estavam tão ansiosas para me escutar. Intuitivamente, elas sabiam que eu falava palavras de vida. Sempre mostrei a atividade do Pai ao seu redor, E isto deu a elas esperança, E ajudou-as a ver o mundo com um novo olhar. Falei do amor, e elas se sentiram confortadas. Foi por isso que pude dizer, Sabendo que elas me entenderiam, O que estariam de acordo comigo. Vem a mim, você que está cansado e oprimido, E darei a você descanso. Meu jugo é suportável e minha carga leve. Elas sabiam que, quando eu pronunciava estas palavras, O que fazia com frequência, Estava comparando as regras e leis dos líderes judeus, Com a verdade que estava apresentando ao povo. Então, quando as pessoas me suplicaram que ensinasse, O que poderia fazer, Se não sentar-me sobre uma rocha, Logo acima delas, E ensinar. Decidi que, se elas tinham vindo de tão longe para ouvir-me, Escutariam algo que recordariam, E possivelmente falariam disso durante a vida toda. Eu sabia que, Apesar de tudo que tinha dito a elas acerca do pai, E o pai amor, Ainda tinham medo de que Deus as rejeitasse. Embora eu tenha tentado ajudá-las a compreender, Que o pai de quem falava, Não era o Deus personalizado que elas adoravam. Sabia muito bem que estavam confusas. Mesmo tendo dito uma e outra vez, Que o pai estava em seu interior, Continuavam preocupadas sobre receber um castigo vindo do alto, Por acreditarem em minhas palavras. Final do segundo módulo. Cartas de Cristo Curso de Mestria Carta 3 Terceiro módulo O que deveria ensinar naquele dia? Perguntei ao pai. Então observei as cabras e as ovelhas que estavam pastando na colina, Sob o vigilante cuidado de seu pastor. E a mensagem para esse dia me veio ao espírito. Levantei-me e falei para que se ouvisse minha voz, Até o fim da multidão. Vejam estas ovelhas e cabras pastando nas colinas. As ovelhas estão num lugar e as cabras em outro. Observem as ovelhas. São pacientes e pacíficas entre si, Mesmo quando estão apertadas num canto do curral. Pastam tranquilamente. Nunca reclamam o terreno que não é seu. Deixam o pasto curto, Mas não o estragam. O que permite que a grama se recupere depois de passarem por cima dela. E o que é mais importante? Escutam a voz do seu pastor. Portanto, ele cuida bem delas. Ele as guia para os melhores pastos e dorme junto a elas durante a noite, Para que não sejam atacadas por cães e ladrões. Agora, olhem as cabras como brigam e saltam sobre as pedras e entram em lugares difíceis ou perigosos. Devoram as sarças e a folhagem das árvores. Elas são espolhadoras. Se não fosse por sua utilidade para o homem, Não haveria outro lugar para elas, A não ser ficarem amarradas o dia todo, Ou serem enviadas para o deserto. Vejo-os aí embaixo, E sei que no meio de vocês, Há muitas ovelhas, E que também há muitas cabras. Houve alguns murmúrios aborrecidos, Mas em geral as pessoas se davam empurrões, E puxavam o cabelo uns dos outros, Apontando as cabras, Rindo e concordando com a cabeça. Era bom vê-los rir, E assim continuei. Vocês podem reconhecer as ovelhas pelos seus lares, Pelo modo como convivem com os vizinhos, E como são vistas por toda a comunidade. Assim também vocês podem reconhecer as cabras. É possível que elas tenham muitos amigos? Houve um forte clamor da multidão. Não! Seguido de muito riso. O pastor segue as cabras e cuida delas, Ou elas têm que se cuidar sozinhas, E chegar por si mesmas em casa à noite, Para ser ordenhadas. De novo, A multidão ria, E respondia de maneiras distintas, Algumas muito engraçadas e engenhosas. E assim, É com aqueles que são ovelhas, E aqueles que são cabras. Vocês recebem a proteção do pai, Se são ovelhas, E não são protegidos se são cabras, Porque veio teimosamente, Seguindo seus próprios desejos todos os dias, E possivelmente deixando atrás de si um rastro de destruição. Digam-me, O pai pode proteger aqueles que são cabras? A multidão estava em silêncio, Mas escutando atentamente. Vocês dirão, Então, Que o pai está zangado com as cabras, E não as protegerá. Ou dirão que, Assim como o pastor cuida das suas ovelhas, E cuidaria das cabras, Se elas permitissem, O pai ama as ovelhas, E as cabras, Da mesma forma. Mas não pode protegê-las igualmente, Por causa do comportamento natural das cabras? Considerem também, Os hábitos de alimentação das ovelhas e das cabras. As ovelhas, Se contentam comendo somente a erva, Para a qual seus estômagos estão perfeitamente preparados. Mas as cabras, Comem qualquer coisa que encontram, E não respeitam sua constituição. O mesmo acontece, Com aqueles que não cuidam do alimento de suas mentes, Pois não tem nenhuma meta fixa ou propósito claro. Como as cabras, Não percebem quando o alimento mental é prejudicial, Ou os leva por caminhos equivocados em suas vidas diárias. Ou mesmo os arrasta para um mito nocivo ou um engano perigoso. Eles vão sem rumo, Recolhendo o equivalente mental de sarsas, Sapatos velhos, Pedaços de pano, Folhas, Cardos, Ou ervas daninhas, Porque falta a eles bom senso. Um homem perguntou, Mestre, E se uma pessoa é uma ovelha, Comete um erro e se vê numa confusão, O pai a abandonará? Respondi com outra pergunta, O que faz o pastor se uma de suas ovelhas cai num buraco, Ou escorrega por um barranco, Ou se vê aprisionada nas sarsas? Eu digo, O pastor deixa o rebanho, E rapidamente vai buscar a ovelha perdida, E não a abandonará, Até que a traga de volta, Sã e salva. Assim acontece com o pai, Nenhuma ovelha pode evitar enganar-se, De uma ou outra maneira, Mas não duvide de que o pai, Logo atenderá ao seu balido, E a resgatará. E se uma cabra começa a comportar-se como uma ovelha, E atender a voz do pastor, Então ela também estará sob a proteção do pastor, E será cuidada da mesma maneira que as ovelhas. Assim é com vocês, E o reino do céu, O reino de Deus. Várias vozes elevaram-se, Pedindo-me que ensinasse o significado do reino de Deus. O que estou dizendo a vocês, A santa palavra pronunciou a verdade quando disse, Em Deus você vive, Se move e tem o seu ser, Pois o reino de Deus está acima, ao redor e também dentro de vocês, E vocês podem entrar no reino de Deus. As pessoas exclamavam com impaciência, Mas o que é isso? É um estado de mente e de coração, No qual você está plenamente possuído por Deus, Seu pai. Quando você está nesse estado, O pai é a cabeça de seu corpo e dirige tudo o que você faz e toda a sua vida. Algumas pessoas resmungavam, Como isso é possível? É possível estar tão vazio do eu, De desejos egoístas, Inimizades, Raivas, Ciúmes, Cobiça, De desejos de vingança, Que somente Deus fique no controle de sua mente e de seu coração. E depois, o que acontece? Perguntou uma mulher. Então você entra no estado de ser, Que é dirigido por Deus. Isto é totalmente belo e glorioso. É amor, É generosidade. É cuidar dos demais como cuida de si mesmo. É não julgar, Pois você aceita os outros, Tal como são, Sabendo que também são filhos de Deus, E que estão igualmente sob o cuidado do pai. É felicidade sem medida, É felicidade sem medida, Impossível de descrever. É sentir alegria pela beleza do mundo. É vida sem limite e energia aumentada. É saúde e é a satisfação de cada uma de suas necessidades, Mesmo antes de tê-las. Por que os rabinos não nos contam estas coisas? Diziam várias pessoas reclamando. Porque só eu vi o pai, Somente eu sei como se fizeram o mundo e as leis da existência. E porque eu sei todas estas coisas, Vocês podem vir a mim e perguntar-me, E eu revelarei tudo o que me foi dado. Digo a verdade, Aqueles de vocês que creem, Compreendem e buscam, Colocar minha palavra em prática, A cada dia serão salvos da atribulação que a humanidade suporta. Vocês sofrem porque não entendem como foram criados E os verdadeiros propósitos para o qual nasceram. Vocês nasceram para serem filhos e herdeiros do pai, Mas vocês viram as costas a toda a glória do reino E tentam encontrar prazer nas coisas terrenas. Enquanto fizerem isto, Nunca encontrarão o reino de Deus. Não entrarão no reino dos céus. Final do terceiro modo. Cartas de Cristo Curso de Mestria Carta 3 Quarto modo Como entraremos no reino? Eu já disse. Vocês entrarão no reino dos céus Quando se arrependerem de tudo o que vocês são em seus corações e mentes. Quando vocês levarem sua maldade ao pai E pedirem perdão e força Para serem limpos de seus pensamentos, palavras e atos malignos. E finalmente os abandonem todos. Então poderão ter certeza de que estarão prestes a entrarem e encontrarem o reino dos céus. Quando alcançarem isso, Quando alcançarem isso, perceberão que sua atitude para com os outros estará mudando, Pois o pai estará fazendo seu trabalho amoroso em seu interior. Vocês estarão livres das correntes e amarras dos desejos e atos malignos que antes os aprisionavam e os faziam cativos no mundo. Mais do que isso, compreenderão que o pai satisfaz todas as suas necessidades. Uma mulher exclamou Mestre, tenho uma necessidade agora mesmo. Tenho fome. As pessoas riram, mas então várias vozes uniram-se à sua, dizendo Estamos com você há muitas horas. Nos fez andar e andar antes de consentir em nos ensinar. Nós demonstramos que somos boas ovelhas. Não nos ajudará a saciar nossa fome? Percebi que diziam a verdade e senti uma profunda compaixão para com elas. Tinham me seguido não só para que as curassem, mas também porque tinham o anseio de saber a verdade como tinha sido me dada pelo pai. Eu tinha dito que o pai satisfazia todas as suas necessidades. Esta seria uma oportunidade para mostrar o poder da fé e o poder que é Deus. Mostraria a elas que nada é impossível quando verdadeiramente se acredita como eu acreditava e percebia. Chamei meus discípulos e pedi que procurassem alguém entre os presentes que tivesse alimento. Encontraram uma criança com pão e peixes e os trouxeram até mim. Afastei-me um pouco da multidão e tranquilamente contemplei o pão e os peixes, sabendo que não eram nada mais do que a mente poderosa de Deus, Sabia que a mente poderosa de Deus era ilimitada e poderosamente ativa dentro de minha consciência. Sabia que a natureza do pai era a satisfação das necessidades. Enquanto abençoava o alimento, sentia o poder fluir totalmente pela minha mente, corpo e mãos, e sabia que a fome daquelas pessoas seria saciada. Não sabia de que maneira, simplesmente sabia que seria. Depois levei as cestas de comida e disse aos discípulos que dividissem o alimento ali contido, sentindo com absoluta certeza que todos ali teriam tanta comida quanto necessitassem. Ao cortar o alimento em pedaços e distribuí-lo, o mesmo se multiplicava, e assim foi acontecendo, até que toda a multidão teve sua fome saciada. Várias cestas ainda restaram com sobras do alimento. Assim demonstrei que a matéria, tudo o que é visível no universo, é mente-consciência tornada visível pela vibração das partículas, o que a ciência chama de partículas. Mudanças nas vibrações das partículas, e, portanto, mudanças na matéria. Acontecem como consciência das imagens movimento, poderosamente dirigidas, disciplinadas, focadas pela energia da mente-consciência. Quando, com uma consciência amorosa, se age puramente para fazer o bem aos outros, os únicos limites ao trabalho amoroso do Pai no mundo são os limites que a mente do homem coloca nesse trabalho. Tais mudanças na matéria só podem ocorrer quando a consciência do homem está em perfeita harmonia e unida ao Pai-consciência universal. Ainda que assombrados por receberem o alimento desta maneira, as pessoas e meus discípulos não compreenderam como tal coisa tinha se realizado. Apenas puderam concluir que era o maior milagre que tinham visto. Isto também confirmou para eles a crença de que eu era o Filho de Deus. Numa outra ocasião, eu estava sentado debaixo de uma árvore nos arredores de Betesda, roteado por aqueles que tinham trazido seus doentes para que fossem curados. Como sempre, maravilharam-se ao vê-los recobrarem a vida e a saúde e perguntavam-se como tais milagres podiam ser feitos. Outra vez, tentei fazer com que compreendessem o poder da fé. Nos evangelhos está escrito que eu disse que se um homem possuísse a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia mover montanhas. Esta afirmação é uma interpretação errônea do que verdadeiramente eu disse e revela o pouco que meus discípulos e os evangelistas compreendiam dos meus ensinamentos quando nós estivemos na Terra. Se alguém tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que significa isso? Como se pode medir a fé de tal maneira? Fé é fé, é um poder de total convicção que toma conta da mente e não pode ser submetida a um tamanho. A fé, que surge de sua necessidade de crer em algo porque tal crença servirá a seus propósitos de algum modo, pode ser poderosa e forte, mas nunca pode ser estimada com um conceito de tamanho. A crença é ainda mais forte. A crença é o fruto do ouvir dizer e da lógica. Porque você ouviu alguma coisa e está convencido de que o que ouviu ou leu é verdade. Desenvolve uma profunda crença no que ouviu. Você crê que é verdade. Você crê de uma maneira total e completa que desafia qualquer contradição. Constantemente eu dizia às pessoas creiam que receberão e receberão. Contudo, eu sabia que seria quase impossível que as pessoas algum dia tivessem a fé para realizar milagres. Pois não importava o quanto explicasse a verdade. Elas nunca teriam o intenso conhecimento que me foi dado no deserto. Mas agora relato em alguma medida a história de minha permanência na terra, na Palestina, com a intenção de que você, meu leitor, comece a perceber e a compreender o conhecimento que me foi dado durante minha iluminação. Minha intenção é dar a você conhecimento. Saber algo de ouvir é o que se ouve de alguém. mas não se pode comprovar realmente que seja verdade. Conhecer é saber alguma coisa que foi dita ou que você leu e as novas informações tornam-se conhecimento porque o que você ouviu ou leu coincide logicamente e com realismo com todos os pedaços de conhecimento que você já tem e que pode compreender e crer de maneira realista e lógica. Você sabe que o que sabe é verdadeiro. Você tem um sentido de convicção. Até agora alguns de vocês tiveram fé em Jesus Cristo mas se pareciam a crianças precoces. Sua fé foi em parte cega e obediente porém entrelaçada a muita dúvida. Portanto quaisquer que fossem as suas necessidades dependiam de Jesus para que a obra se realizasse. Mas na realidade muito do que vocês creem ter recebido diretamente de Jesus foi sua própria fé em Jesus que se tornou visível na forma das coisas pedidas. Ainda que esta fé ingênua seja muito importante para seu bem-estar aqueles de vocês que são capazes de avançar no caminho espiritual rumo à perfeição devem agora alcançar um nível mais profundo de verdadeiro conhecimento sobre a relação entre a mente e a matéria. Sem este alicerce as pessoas continuarão se amaranhando em mitos religiosos e ficarão aprisionadas na miséria da condição humana. final do quarto do quarto e até a noite Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto